O da patrona, tamo de volta aqui com quem cê menô, teu PC, teu PC, tá nos assistindo. Lembrando que desde os décadas de 80, o Trapalhão já fazia sucesso com o Didi, com o Dedé, com o Mussum e a Impicite, que é o mais lelesque dos Trapalhões, né? É, rapaz. E também vou tomar uma cachaça, aqui, um e-mail, no computador e... É, grande Mussum. E também porque é no Zacarias, também. Zacarias, são grandes. Quem tava também nos anos 80, já atuante, quem era? Quem era? Quem era? A Sônia Lima, olha, vai, é coisa nossa. Ele não envelheceu daqui pra lá, né? É verdade. Anos 80, tá ali, né? No pique ali, né? Se mantém bem, o Jassa tá fazendo um bom trabalho. Inclusive, lembro daquela época em que o Silvio Santos chegou e falou pra menina assim, ô, vem cá, você e o bambu? Vai tomar no cachaça, vai. Fia no cachaça. É, quase isso. É, eu errei. Uma coisa dos anos 80 que me fazem sentir uma falta, sabe o que que é, cara? É. Dançando lambada, 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 dançando lambada. Lambada era demais, cara. Grande Caoma, grande Caoma. Grande Caoma. Beto Barbosa, Caoma. Cara, era demais aqui. Agora temos um e-mail do Felipe Portes. Felipe Portes nasceu em Brasília, mas mora em Londres hoje em dia. Falou, Marcelo, beleza? Kiabo, gostaria de ouvir vocês imitando o fantástico Morrissey, dos Smiths. Beleza. É, rapaz, grande Morrissey. Então, vamos cantar aí o Morrissey. E o Kiabo vai, como sempre, dizer aí um tema pra essa música, Kiabo. O tema é sem sexo. Sem sexo? É, o Morrissey não fazia sexo, né? Nos anos 80, sem sexo com o Morrissey, vamos lá. Sem sexo com o Morrissey. Sem sexo com o Morrissey. I was seen about about, not about style Everything about style about about is quite When my caseros said to me Don't be sad, he's gone, too sad, he's quite I just said I don't understand I have to buy a dictionary to understand I want to have some sex with you I want to get just laid this night I wanna lay over your body I wanna be a body I wanna suck your butt tonight Will you suck my cock please I ask you love I thought you were my upside down Jacob is the boss of the Lost Island And Ben Linus And us them too I will have no sex tonight Then I will have no sex tonight But I don't qualify 15 minutes Getting about to win now It's over now 15 minutes and just now Valeu galera, até a próxima A gente se vê, tá? Em breve Então se cuide E vote consciente Mesmo que seja pro Grêmio Da sua escola Vote consciente, mano Sei lá Que papo é esse? A seguir Fotencio e seus amigos Contém cenas inadequadas Para menores de 14 anos Longejim com o ano 2000 Confirmando as antigas profecias A humanidade foi dizimada por completo Armas de destruição em massa O banco do milênio O nascimento do terceiro anticristo Somado a queda do cometa Ali Fizeram com que o planeta Terra Se reduzisse a uma bola de cinza O que é? O que é? Obrigado.